o salve família tamo junto mais um vídeo para vocês aí se inscreve no canal já deixa um like estamos encostando ali na entreguinha ali do iFood entreguinha de 4KM a última do dia fazendo a última do dia hoje a entrega para a entregada na Vila Mariana na rua Francisco Cruz entregando o iFood com mais 7 fiz só essa também mais 7 já estava indo embora já tô puxando para a quebrada tô com mais dois parceiros os parceirão da quebrada também dia 10 mano o vídeo vai ficar grande mano porque eu peguei uns farol vou cortar as partes de farol certo para ficar um vídeo chato tá ligado vou falar vamos praticar o passe não vou cortar essa parte a entrega é suave é 4KM mas é mais reta né tipo já é sentido casa mesmo peguei e fui fazer a entrega era da promoção mais 7 mas uma promoção caiu tarde eu não consegui fazer muita eu não consegui pegar só essa cortar o vídeo aqui no farol aqui já se inscreve no canal aí família já deixa um like não sei a gente não sei a gente não sei a gente não sei a gente mas não sei o aqui é é Essa é a famosa Vergueiro, né, da ciclofaixa Lá na frente a ciclofaixa acaba e começa a Domingos de Moraes Na verdade a Domingos de Moraes já começou Só que tá atrás dos carros, na rua de trás, tá ligado? E ela sai lá na frente também e vai até a Avenida de Abacóres Essa é a Domingos de Moraes A Inés vai pegar a Domingos de Moraes e entrar na... Parar no farolzinho, cortar o farolzinho E fazer a entrega lá na rua Francisco Cruz Vou gravar só essa entrega mesmo porque senão o vídeo já fica muito bom E eu gosto de fazer mais um vídeo na parte da entrega que fica melhor, certo? Tô pensando em alugar uma bike de motor Motor fica a R$70,00 por sedão Aí eu tô vendo se compreende qual que é a fita vai vir novidade aí Então já fica ligado, já se inscreve Já deixa um canal Deixa um like E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É um farol que fecha e outro que abre. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí